Boa noite, em Brasília, 19 horas. Estes são os destaques da edição de hoje da Voz do Brasil. Vamos embora, Alexandre. Só mais um pouquinho, trocando uma ideia ainda com a dona Sara e seu Juscelino Kubitschek. Eles estão me dando dicas de Brasília. Ah, bom. Bom dia. Bom dia. Tem coisa melhor em hotel do que o café da manhã? Bora aproveitar. Deixando estar sem voz hoje. Isso aí. Chegamos em Brasília e vamos mostrar para vocês o que fazer em dois dias na capital federal. Estamos em frente à Torre da TV, esse que é um dos pontos mais visitados aqui de Brasília. Ela tem 224 metros de altura e foi inaugurada em 1967. É um dos poucos monumentos aqui de Brasília que não foi projetado por Niemeyer. A torre está em reforma, então a gente não pode visitá-la. Bem atrás da Torre da TV tem a Feirinha da Torre da TV, aquela feirinha de artesanato e lembrancinhas que os turistas fazem à festa. E esse é o Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha, construído para a Copa do Mundo de 2014. A visitação ocorre aos sábados das nove às onze e trinta. Infelizmente, hoje ele não abre para visitação, a gente só vai conhecê-lo por fora mesmo. E aí Música Música Acabamos de fazer a visita do Memorial JK, não fizemos nenhuma cena porque não pode filmar lá dentro. É, mas a visita é bem interessante, tem vários móveis que pertenceram a JK, a reprodução da biblioteca com os móveis reais, com os livros que eram dele. Tem todos os prêmios, medalhas e também coisas da esposa dele, dona Sara Kubitschek. Ou seja, é incrível, vale muito a visita, é uma aula de história, é muito legal. Exatamente, conta bastante da história da criação de Brasília em vídeos e também é onde está os restos mortais dele. Música A gente estava aqui tendo um papinho com o cacique, ele acaba de me dizer que o Memorial dos Povos Indígenas, infelizmente, está fechado, não tem nenhuma exposição aqui, vai reabrir dia 26 de junho. É isso aí, a gente volta. E hoje a gente vai visitar o Palácio do Planalto, a sede do Executivo Federal. Ele é aberto a visitação todos os domingos, mas você precisa fazer o agendamento pelo site com antecedência. Música Não pode entrar no Palácio de Mochila, então a gente está deixando aqui no armário para entrar sem nada. Música E esse é o Rolls-Royce, o carro oficial da Presidência da República, que é utilizado nos desfiles de 1º de maio e em outras comemorações. Ele transportou todos os presidentes da República desde então, além de algumas personalidades importantes, como a Rainha Elizabeth II, por exemplo. Foi projetado por Niemeyer e Cardoso e inaugurado em 1960, uma das obras mais emblemáticas da nossa República e do movimento modernista brasileiro. O primeiro andar serve como recepção e também como espaço para exposições temporárias. É nele que podemos visitar a Galeria Presidencial, com a foto de todos os ex-presidentes e algumas obras, como as de Zezinho do Tucuinhaém e Franz Weissmann. Música 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 O quarto andar é famoso por ter uma vista impressionante da Praça dos Três Poderes e seus arredores. O segundo andar abriga os salões Leste, Nobre e Oeste, bem como a Sala de Reuniões Suprema. Uma curiosidade é que sempre que a bandeira com o brasão da presidência é exposta, significa que o presidente se fará presente. Os destaques aqui são a escultura de Haroldo Barroso, Evoluções, a pintura de Janira da Mota e Silva, Os Orixás e o painel de Burle Marx. Já no terceiro andar temos o gabinete presidencial. E os escritórios de sua equipe. As salas de espera estão decoradas com móveis de Sérgio Rodrigues e Oscar Niemeyer e pinturas de Firmino Sandanha, Franz Krasberg e outros. Terminamos a visita aqui no Palácio do Planalto. Foi uma visita guiada bem bacana. A gente visitou várias salas, inclusive a sala do presidente da república. Foi muito legal visitar o gabinete do presidente da república. E o palácio é cheio de obras de arte, a gente conheceu várias obras, inclusive a mais famosa foi a de Janira Mota. A gente tinha visto de Janira um tempo atrás numa exposição. Foi muito legal ver uma das principais dela aqui no Palácio do Planalto. Isso aí, a gente recomenda a visita, lembrando que é só os domingos e precisa reservar com antecedência pela internet. E uma das coisas legais que a gente faz questão de citar foi a guia, a Najara, que é uma das assessoras de relações públicas aqui do Palácio. Foi uma graça, foi muito legal, ela transformou a nossa experiência muito mais rica. Isso aí. Estamos em frente ao Museu Nacional Onestino Guimarães, projetado em forma de cúpula por Niemeyer. Ele foi inaugurado em 2006, justamente com uma exposição sobre a vida e a obra dele. Entramos no Museu Nacional. Além do acervo permanente, existem exposições temporárias. Atualmente, a do Yutaka Toyota. A do Yutaka Toyota. Estamos no Complexo Cultural da República, projetado juntamente com o plano piloto da cidade de Brasília. Ele é composto principalmente por três edificações e a primeira delas é a Biblioteca Nacional, que fica logo aqui ao fundo. Logo na entrada da catedral, a gente pode ver essas quatro estátuas gigantes. Elas representam os quatro evangelistas. Elas são feitas de bronze e têm três metros de altura. O pergaminho que eles trazem na mão é porque eles foram os primeiros a registrar a história de Jesus. Estamos na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, conhecida como a Catedral de Brasília. Essa obra magnífica também foi projetada por Niemeyer e inaugurada em 1970. Aqui ao fundo a gente tem uma réplica de La Pietà de Michelangelo. Essa é a primeira em 500 anos que foi projetada milimetricamente. A sua produção foi autorizada pelo Papa e abençoada por João Paulo II. Música 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 Estamos em frente ao Palácio do Itamaraty. É aqui que funciona o Ministério das Relações Exteriores. Ele foi projetado de modo a apresentar o Brasil aos outros países. Por isso, em sua construção, foram utilizadas apenas matérias-primas nacionais. Em seus salões, são apresentadas diversas obras de artistas brasileiros ou naturalizados brasileiros. Você pode visitar esses salões. A visita é diária, gratuita. Você apenas precisa fazer a reserva antecipadamente por telefone. Agora é a hora de visitar o Congresso Nacional, onde é a sede da Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Exatamente. E esse é um dos edifícios mais emblemáticos da nossa capital federal. Vamos lá ver se a gente consegue fazer a visita guiada. Bora! Uma das atrações do Congresso Nacional é a visitação ao Museu Senador Itamarfano. A gente está no Salão Verde, que pertence à Câmara dos Deputados. E o outro lado dessa porta é o Salão Azul, que pertence ao Senado Federal. O que diferencia uma casa da outra é justamente a cor do tapete. Pessoal, nós estamos em baixo na altura. Agora a gente entrou no plenário da Câmara dos Deputados. Aquilo que você vê na TV todo dia e que você passa muita raiva, é aqui que acontece. Jato de areia... Essa é a obra de arte que você vê muito na televisão. Certa gel. Certa gel. Estamos na sala de reuniões do presidente da Câmara dos Deputados. E está sentado na mesa. Estamos na cúpula do Senado agora. Olha que coisa mais linda. Existem apenas dois ministérios que possuem seus próprios palácios. Um deles é o Ministério de Relações Exteriores, que possui o Itamaraty, que a gente já mostrou aqui. E o outro é o Ministério da Justiça, que possui o Palácio da Justiça, que é esse aqui atrás. Bom, pra mim, é essa que está aqui atrás. Estamos na Praça dos Três Poderes, o STF lá ao fundo. A gente é marcado um horário com Carmen Lúcia, mas ela está atrasada. Como ela não chegou, a gente vai se hidratando aqui com uma água de coco. E aqui é a sede do guardião da nossa Constituição, o Supremo Tribunal Federal. Em frente ao Palácio do Planalto fica o famoso Monumento Os Candangos, que foi construído para homenagear os operários que migraram para cá para construir a cidade de Brasília. Música 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 A CIDADE NO BRASIL Estamos no Panteão da Pátria. Ele foi construído para homenagear o nome de todos os heróis do Brasil. E aqui a gente tem o livro, onde está listado o nome de todos esses heróis. A CIDADE NO BRASIL Está na hora de curtir esse fim de tarde, descansar um pouquinho aqui, apreciar o pôr do sol e o pontal do lado sul. E tomando uma cervejinha. Saúde! Saúde!